Venha de lá um sorriso, que amor e trabalho é preciso, pra nossa cidade ir pra frente. Venha de lá um abraço, que a nossa amizade é um laço, e une a cidade da gente. Pra unir o rico e o pobre, bairro humilde, bairro nobre, Zona Norte, Zona Leste, Sul, Central e Oeste. Todo mundo junto comigo agora! São Paulo, abraço o povo, São Paulo, abraça a Adade, uma só cidade pro povo. São Paulo, abraço o povo, São Paulo, abraça a Adade, uma só cidade pro povo. São Paulo quer a Adade. São Paulo, abraço o povo. São Paulo, abraço o povo. São Paulo, abraço o povo.